Bem-vindos ao Bit Barbar, hoje eu vou falar com vocês sobre o Bom Crioulo, de Adolfo Caminha. Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, esse livro nacional, na edição da Todavia, é a que eu tenho, mas existem diversas edições. Inclusive, é um livro em domínio público, caso vocês tenham vontade de ler. Nessa minha edição, a gente tem textos extras, uma introdução de James Green e um pós-fácil de Regina Dalcastan. Bom Crioulo é considerado o primeiro romance com protagonismo LGBT no Brasil. Ele foi publicado em 1895 por um autor heterossexual, Adolfo Caminha, que tinha participado da Marinha em anos anteriores. Ele se retira da Marinha por polêmicas relacionadas a esse livro, em que ele vai tratar de dois personagens. O Bom Crioulo e o Aleixo. Esses dois personagens vão protagonizar um romance homossexual interracial. É bem interessante pensar que esse livro é escrito durante o naturalismo, durante essa escola. Então, o que se espera de um romance naturalista? Que ele olhe para uma situação que aconteça naquela realidade, naquela sociedade, e traga um olhar científico. Eles achavam que era científico, mas hoje já existe um questionamento. Dessa pseudociência, quais são os critérios e que balizaria isso como realmente científico. E a realidade é que não há. Mas existe essa pretensão. E entender essa pretensão nos diz muito sobre o que o autor e como o autor vê essa obra. A gente pode pensar em alguns naturalistas, como a Luiz de Azevedo, com o Cortiço, que é uma obra que eu gosto muito também. E a gente tem, internacionalmente, como referência, o Emílio Zola, que escreveu Germinal. Uma obra que eu ainda não li, mas quero muito. O que é comentado, inclusive, nos textos de apoio aqui, é que apesar dessa vontade que o naturalismo tem de esmiuçar a sociedade e ir para as camadas, que tem uma questão de pobreza ou de relação com o que seria o mais... Eu não gosto dessa palavra, de pensar no bárbaro e no civilizatório como opostos. Mas o que é visto como bárbaro ou como grotesco na sociedade é um espaço que os naturalistas tentam representar, porque acredito que eles vejam ali um potencial maior de observação e de compreensão da natureza humana, né? Que faz parte dessa observação naturalista. Mas poucas obras tiveram uma história tão interessante para ser analisada. Se a gente pensar que aqui existe o envolvimento da Marinha, de um homem negro que tinha sido um ex-escravizado fugido, né? Mas aqui já foi no pós-abolição. A história se passa no pós-abolição também. A gente tem um garoto do sul do Brasil, branco, de olhos azuis, todo o estereótipo do sulista brasileiro, descendente de colônias alemãs, etc. Homossexual. E a personagem que dá um apoio e que aparece aqui com maior frequência, que é uma prostituta portuguesa. Então a gente tem aqui todo um microcosmo que pode ser muito bem apresentado. Em primeiro lugar, é legal comentar que o Adolfo Caminha era um grande crítico das chibatadas na Marinha. Para quem não conhece exatamente essa discussão, eu aconselho muito que pesquisem sobre a revolta da chibata e como a Marinha era quase como uma ferramenta de manutenção da escravidão após a abolição, já que os funcionários ali da Marinha eram em grande parte pessoas que vinham de alguma periferização, alguma marginalização, mas em grande parte inclusive ex-escravizados e que eles eram chibatados caso não cumprissem, não só com seus trabalhos, mas caso desrespeitassem de qualquer forma. E a gente sabe que as autoridades são sempre bastante questionáveis, principalmente quando elas têm esse poder de castigar. E era um abolicionista. Dizer que era um abolicionista não quer dizer que ele era um grande defensor ou conhecedor da causa racial. A gente tem que entender, sem ser aracrônicos, o que isso significa. Muitos liberais eram a favor do fim da escravidão por questões financeiras e econômicas. Não tenho informações em que parte desse espectro abolicionista estava Adolfo Caminha, mas fica muito claro pra mim essa visão dele com relação às chibatadas. Ele coloca aqui o responsável pelas chibatadas logo numa primeira cena, sentindo prazer na punição. Então não era uma questão de justiça, era uma questão de crueldade. E isso é muito bem colocado aqui, acho que é muito bem representado. Só que existem alguns fatores na representação racial do Bom Crioulo, que são bastante complicados, mas que fazem todo sentido dentro do contexto histórico em que a obra se coloca. Eu acho que muitas vezes Adolfo Caminha tenta colocar o Bom Crioulo, né? O próprio nome, o Bom Crioulo, significa que é uma exceção, né? Que crioulos normalmente não são bons. Já vale essa reflexão sobre o título. Mas que já começamos a pensar que ele tenta colocar esse homem negro como uma força da natureza, como alguém que é super forte, resistente. E muitas vezes essa força que ele infere ao personagem o animaliza ao invés de humanizá-lo. Mas eu não sei se na época era possível ver dessa forma, ou se isso passava batido, passava como uma, digamos assim, uma elevação desse protagonista negro, né? Tenho dificuldade de compreender nesse sentido. E sei que algumas edições aqui no Brasil, como o da Ateliê Editorial, trazem algumas referências de como esse livro foi lido na época. Então, seria bastante interessante ver como foi essa análise. Mas, de modo geral, ele foi muito criticado por ter essas referências sexuais entre homens, principalmente entre a racial. E também a Marinha, né? A Marinha ficou super ofendida, né? Por ter sido sugerido que lá houvessem relações homossexuais. Sendo que aqui, inclusive, ele diz que não só se faz vista grossa para essas relações homossexuais, como elas acontecem nos cargos altos da Marinha, né? Então, aí, o Adolfo Caminha falou a verdade. E aí, é claro, já seria punido pela opinião pública por essa coragem, digamos assim. Então, existem questões, sim, problemáticas da construção do protagonista negro. E existem até questões problemáticas na construção do relacionamento homossexual. Existem muitas comparações heteronormativas em momentos em que se diz que parece mulher, que faz papel de mulher. Mas são questões que eu acho que fazem todo sentido dentro daquela época. Se ainda hoje a gente tem pessoas que têm esses questionamentos da binariedade dentro das relações, né? Então, quem é homem, quem é mulher, quem está por baixo, quem está por cima, quem manda e quem obedece, essa relação que é colocada dentro desse contexto heteronormativo. Naquela época, então, maior ainda. Mas não me parece que tenha sido a intenção do autor ser racista ou ser LGBTfóbico. Quando a gente pensa na Carola, que é essa personagem que é uma prostituta, né? Na verdade, ela é uma ex-prostituta que agora meio que tem um sugar daddy que banca ali o lugar onde ela fica, as despesas da casa. Essa protagonista, ela tem um desejo sexual, né? Ela apresenta o seu desejo sexual, suas vontades sexuais. E ela é comentada várias vezes como mulher macho ou hermafrodita. Porque está no imaginário coletivo que as mulheres não têm direito a um desejo sexual. É inerente à feminilidade, à frigidez. E aí, quando essa mulher atinge uma potência sexual, é porque ela está se desfeminalizando, né? E é assim que é representada a Carola. Eu acho bastante interessante que me pareça uma personagem bastante empoderada, principalmente nessa questão sexual. Ainda que a gente possa abrir o debate e dizer que é uma parte muito picana da vida dela para falar de um empoderamento. Mas existe um empoderamento nesse sentido, nessa área da vida dela. Mas o narrador arrotula o tempo todo por causa disso. E também é bastante interessante. Eu acho que essa obra, ela não envelhece mal. Porque ela tem representações, a meu ver, que são muito reais. No sentido de que essas figuras sempre existiram. Elas nunca tiveram espaço nas representações. E se a gente tem espaço para essas figuras na representação, ainda que com as marcas dos preconceitos da época, isso é muito interessante de se ver, de se observar, de se acompanhar. A história, ao contrário do que eu esperava, né? De um livro naturalista do século XIX. Ele tem uma fluidez bastante grande. Eu li em dois dias, em duas sentadas. E eu só fiz isso porque eu estava lendo em conjunto. Então, eu precisei ler a primeira parte, participar da discussão e ler o resto. Mas foi isso. A discussão era no domingo. Eu li a primeira parte no sábado e li a segunda parte na segunda. Porque eu estava louca para saber o final. E eu não vou contar o final, é claro. Mas eu queria dizer que existe uma referência a uma obra inglesa aqui no livro. E que diz muito sobre o final, essa referência. E eu gostei muito. Porque é uma obra que é muito querida para mim. Quem lê vai entendendo o que eu estou falando. Se você não entendeu, porque eu não lembro se existem referências indiretas ou diretas a essa obra no livro agora que eu estou falando. Mas se você não tiver captado, me chama no privado que eu comento lá. Só para não dar spoiler para a galera. Ou comentei aqui mesmo e eu aviso que tem spoiler. Eu escondo bonitinho para ninguém ter essa experiência prejudicada. Eu acho que nesse caso seria. Concordo com os comentários que foram feitos lá no grupo. De que é um desenrolar no final um pouco apressado. Eu gostaria também que fosse um livro mais desenvolvido. Eu fazia tempo que eu não lia um livro mais antigo. Que não fosse uma prosa tão contemporânea e que me pegasse dessa forma. Ao mesmo tempo existem algumas questões de época que acabam não envelhecendo mal. Porque situado não é até cômicas. Então existem diversos eufemismos utilizados aqui para as relações sexuais. Como por exemplo, tem um momento em que tem um dos personagens ali que é um marinheiro. Que ele se masturba e ele é punido por isso. Porque ele está desperdiçando seiva da vida. E eu achei isso muito curioso. Porque ele é punido por isso. Mas essa também é a crítica que é feita aos homossexuais. Basear que é uma relação que não é válida porque não é reprodutória. E aí a relação entre homens pode. Mas a masturbação não. E é engraçado os termos são usados. Então ele fala com o braço dobrado de maneira torpe. Se referindo ao movimento da masturbação. Ele fala também quando se refere ao ato em si entre os protagonistas. Isso acontece bem no começo. Nenhum spoiler fala que consumou o crime de lesa natureza. Ou seja, um crime que vai contra a própria natureza do ser humano. O que é muito curioso, né? Se a gente pode abrir uma discussão gigantesca aqui sobre a imposição da necessidade de reprodução sobre os relacionamentos humanos e como isso é incorporado. Mas aí eu também sugiro que vocês deem uma olhada no meu vídeo sobre Caliboia Bruxa. Acho que lá eu comento um pouquinho. Dá pra assinar um pouco esse debate. Também é bastante interessante a gente considerar que a gente tem esse personagem negro que é animalizado e que sofre de vícios, né? Então é um bom crioulo quando está sóbrio. Quando bebe, perde a mão. Se torna violento. Mas a gente também tem um protagonista branco que não é pintado como imaculado, né? Então existem alguns momentos, e eu acho que isso fica pra interpretação de cada um, e por isso eu queria comentar, em que menciona que quando o bom crioulo estava no mar, né? Enquanto ele estava nessa casa na Rua Misericórdia, que é... Então... É uma casa da Carola que aluga quartos e eles têm uma sede ali pra ficarem juntos. E que esse Aleixo, esse garoto, esse grumete, né? Que é a posição dele no navio, ele ia pro passeio. E aí me parece que nesse passeio que ele faz, o que ele busca são outros homens pra se relacionar. Ele várias vezes se desfaz do bom crioulo, fala mal dele. Apesar de me parecer que a relação que ele tem aqui é uma relação de amor e ódio, exatamente porque gostaria de negar o desejo. E muitas vezes ele busca outros parceiros, mas aí com uma finalidade mais financeira, mais monetária. Também acho bastante interessante que o personagem do Aleixo tem relações que possibilitam a gente fazer um debate sobre uma dissidência dentro desse livro, e era algo que eu realmente não esperava. Fiquei bastante feliz com isso, mesmo sendo o personagem que eu fiquei brava no final das contas, né? Eu fiquei do lado do bom crioulo. É claro que a gente sabe que esse amor não vai ser as mil maravilhas, senão não existiria livro. Então vai ter treta e eu fiquei do lado do bom crioulo. Me contem aqui embaixo depois se você já leu e se você também se posicionou assim. Vou deixar também como referência um vídeo da Rita Von Hutt sobre literatura LGBT. Ela faz uma piadinha logo no começo, ela conta sobre esse livro, e aí ela pede pra gente falar, e aí ela diz, você pensou em um retrato de Dorian Gray? E eu pensei, e aí ela disse, colonizada. Bom, dei uma descolonizada ao Leu Bom Crioulo, e ouso dizer que eu gostei muito mais desse livro do que o retrato de Dorian Gray. E eles são contemporâneos, né? É bom dizer isso. Enquanto esse livro foi escrito, o Oscar Wilde estava sendo preso por relações sodomitas, então a gente sabe que não é um tempo fácil pra falar desse tipo de relação. Eu acho que é uma obra essencial pra compreender a literatura brasileira, uma obra essencial pra falarmos de literatura LGBT, protagonizada e escrita por LGBTs, né? De uma forma mais abrangente. E também um livro muito gostoso de ler. Vale também lembrar que eu li ele pro Desafio Lê a Nordeste, que é organizado pelo Ivandro Menezes. Eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo. Ele propôs 12 desafios, e o desafio de janeiro era ler um clássico. Adolfo Caminha é cearense, nordestino. Então veio de lá, do Nordeste. O nosso primeiro romance LGBT brasileiro e da América Latina. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se gostaram, se inscrevam no canal, ficando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer na tela. Também peço que avaliem o vídeo pra ajudar na divulgação do canal. Um beijo e até a próxima.